Salmo responsorial 79 e 80 Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os querubins vos assentais, despertai o vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Fui a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. A estrada do justo é como a luz, cresce do amanhecer até o pleno dia. Oração do dia, ó Deus onipotente e eterno, que usa tais os humildes e simples, e conduziste a Santa Paulina pelo caminho da santidade, através da aprovação do trabalho humilde e da oração constante. Concedendo você auxílio e ao seu exemplo, suportar com fortaleza o sofrimento de cada dia, e encontrar plenitude e vossa graça nos serviços das pessoas, especialmente as mais necessitadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.